Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal. É isso aí. Minha gente, hoje a gente vai fazer o quê? Eu tô pegando a roupa. Andar, pescar, tomar banho. Tomar banho no rio, gente. Porque aqui tá o calor de 40 graus Celsius, debaixo não sei de quê. Aí a gente vai tudo ir pescar. Pescar no amor, vai pescar, né? Eu vou tomar banho. Eu vou até dormir. Vou tomar um banho de rio. E hoje vai donadora também, vai equinho. Vai equinho, vai donadora. Vai só uns vizinhos que falam com a gente. O restinho vai aprender de jogar tarrafa hoje. E aí? Manda ele levar a tarrafa ali. Porque a minha eu não vou levar não, para ninguém torar não. Minha gente, vai deixar seu like aí. Se inscreva no canal, tá? Manda o mesmo, indireta. Só porque eu tô nesse, só porque eu tô nesse que... Porque eu tô nesse que eu curar também, tarrafa. Sem querer, viu? Ó, brincadeira, tarrafa. Minha gente, como eu falei, né? A gente vai todos se divertir aqui, porque o sol tá muito quente. Muito quente mesmo. Aí vai ali, ó. Vai equinho. Ei, meninos! Vocês estão indo para onde? Os cachorros já tá tudo avorçados. Já tá tudo doido pra ir pescar também. Se divertir, tomar banho no Rio. Eu tava assistindo a show. Então, vai tudo aí, gente. Bora lá, partir pro vídeo. Gente, chega! Chega, amor, amor! Chega, amor! Nunca foi por Rio uma pub dessa. Coisa linda. Vai por Rio também com a gente, gente. Vai tudo se divertir hoje. É que é tudo doido. Doguinra tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí? Tá bom? Mais ou menos. Tá de ressaca, hein? Vai tomar banho? Não. Vai nada. Vai tomar banho ou não, viado? Toma um banhozinho, toma um banhozinho. Gente, ó. Eu quero deixar inscrito aqui no canal. Bota aí, Rafa. Ele, quando ficar bem, vou rapar as duas sobrancelhas do lado dele. E, rapaz, essa barbinha dele aqui, ó. Não, ela também é... Ela todo dia pra ela aprender a beber cachaça. Bota aí, Rafa. Rafa. Raspa, não, amor. Rafa. Bota a Rafa mesmo. Não vem onde ela tá querendo aprontar comigo. Eu vou apontar. Se tu ficar bem, ó. Vem pra minha guarda. Vem pra mais de mais cabelo. Aí, gente. Tá tudo indo. Olha aí. Olha a irmã da dona Raimunda. Dona Dora. A irmã da dona Raimunda aí. Olha os cachorros. Olha pra aí. Olha a agulha que tá aqui, gente. Bora, riado. Bora, Gabiru. Vai tudo longe. Vai ficar todos juntos hoje. Aqui é assim. Minha gente. Mas ela não anda com a perna aberta, não. Ela anda com a perna normal. Pode ser a irmã da dona Raimunda. Será que é um spoiler? O que é spoiler? É pra dizer assim. Não é jogo de free fight, não, é? Não. Não é aquela dele. 24 horas, gente, no free fight. Deus me livre. E tu no... E convidar vocês pra seguir o canal deles. Rago. É o... Como é o nome? Duplo Mistério. Duplo Mistério. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Dá uma passadinha lá, vocês que não é inscrito no canal de... Duplo Mistério, né? Que é de free fight. Tamo junto. Vai lá, gente. O que ela é, Adolvim? É, o link vai tá aqui do canal deles, gente. Vai tá na descrição do vídeo. Aí vocês passam lá. Vem! O carrinho matando o carro. Vem amanhã. O carro tá na cachorra. Ai, meu Deus. Aqui aí tem que levar assim, ó. O carro tá na cachorra. Eu levo alguém assim, ó. Vai. Pra lá. Ele vai de boa. Ah, estrela. Ah, estrela. Filma aqui, amor. Filma a cara dela. Foca, foca na cara da cachorra. Eita, que delícia. Olha pra isso, filho. Não, não. Sabe a coisa mais linda desse mundo, é ela? É eu, não. Credo. Ação, gente. Olha isso. Oh, meu pai. Olha só a gente daquela dessas. Escondido embaixo deu. Tá vendo a ideia aqui? Faz medo do povo não roubar esse celular aqui, né? Todo trincado, o ladrão vai devolver. Eu sou coitado de mãozinha. Ah, volta, volta. Olha o filho de pobre, como é que fica. Eu vou mostrar pra vocês. Olha pra aí. Isso a Globo não mostra. Isso, só quem mostra é o canal da Globo. Olha o cheiro. Eita, sono da gota. Ela mesmo deita. Você não tá entendendo, gente. Tem muita resenha aqui. O povo se manifesta aqui em Pernambuco é assim, ó. Vai. Olha os papangus de Pernambuco. Aí tá papangu lascado da febre. Parece o cara de um filho que eu tô esquecendo. Jason. Aí, gente, encontrei o filho do Jason. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota na cara. Olha a estrela, olha. Coisa linda. Se eu sou da estrela, pede. Vem aí, amor. Vai pra onde agora você? Pra o Rio de Janeiro. Vai pra isso, gente. Marinha e droguinha. Gente, o boné é a estrela. É melhor pra trás, tá? Vou comprar um boné pra ela. Ficou pra boné, mãe. A MC estrela. MC estrela. Uhul. Desce novinha. Doguinho tava no braço agora, gente. Vai novinha. Ficou bonita. Vai novinha. Ficou bonita. O bloco da estrela. Tá sendo na madeira. É. Peraí. Você é, mãe? Pra não pegar tu? Uhum. Minha gente, chegamos aqui agora. Aí as pessoas. Dê um oi aí, gente. Oi. 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 E ó. Tudinho aqui. Estrela se melou todinha ali, ó. A primeira a entrar no rio foi ela. Tá dentro da água, sabe? Ai, gente. É pra isso, é pra isso, gente. É pra isso. Bota aqui mesmo, né? É, menina. Hã? É, bota aí. Olha ali a bolsa. Pega. Se quiser, vou dar uma volta lá. Vem cá. Aqui, né? Vai. Tá, não. Tá? Pescar. Toma banho. Vem, Xena. Toma banho. Dá pra tomar banho, dá? Dá. Vem assim, bora. Não dá. É, tô vindo, mas dá. Não tem a correntinha. Ela tá doidinha. Só não é muito pra lá. Só não é muito pra lá. Tá doidinha, tá de bom. Só não, ela vai por rir de novo, com a sorrisinha. A China. China. Ih, hi. Toma banho, gente. Aqui, porque... Bora, estressada aí, estrela. A praia de estrela, minha gente. Inreconhecível. Pé. Sai daí, estrela. Olha, tu bota o banho. Olha, minha gente. E eu vou tomar banho. É, gente, tá longe demais pra bichinho. Adoro com medo da cachorça afogar. Tá longe, né? A cachorça vai nadar. Tá longe. Volta pra mais perto. Toma banho. E já estamos como... O foguinho, como sempre, né? Porque a gente vem pro rio, não fazer um fogo é menos que nada. Não é que serve pra ficar só acer, sem assar nada. Hoje não come nada, só manga e acus. E aí tá comendo muita manga. Olha o menino, ó. A cachorça tá com o filho da gota. Vou passar o filho daqui, ó. Vou passar o filho dela. Me manda pra frente do fogo aqui, ó. Aqui a gente passa. Vou fazer um espetinho, né, amor? Espetinho de peixe. Minha dogue soltando. E charque também. Vou fazer o peixe de charque. Minha gente. E continuamos aqui, ó. Chegou agora a mãe. Aquele homem ali que eu não sei quem é. Óbvio. Óbvio, sim. E aqui, ó. Meu tio. E a mulher dele, né? É irmão da minha mãe aqui. Vem visitar, gente. Tudinho. Cadê a menina? A menina deles estão ali, brincando. Tudinho. De boa se divertir. Hoje deu um bocado de gente aqui no rio, viu? Vou ficar com a mão assim. O rio tá todo ali, brincando no rio. O único lugar que você pode se divertir. É. O único lugar. Vou ficar pra gente ir, mas eu vou requeimar. A pessoa queima a bunda, gente, ele não sente, gente. Calma. Aí, sensei. Vai, assim, topa. Pela raia, Xena. É minha. É, eu não. Ele não tocou nem eu. Queira, Xena. Pela cumprida feira. Cheira. Todo mundo aqui, gente. Não, ninguém. Calma a boca, derrota. Queira pra cá, assim. Quem é? É o ar, né? E aqui tá aqui, gente. O domingo da gente tá aqui. É isso aí, gente. Já estamos de saída aqui. Já estamos indo. Indo pra casa, gente. Tô toda aqui. Tô toda melada. Ai, vai pra lá. A situação. A fome chegou de um nível que a gente se ir embora. Eu tô comenta a fome, não. É bocada aqui. Eu queria uma cervejinha gelada. Muito bem. Com fome de gelene. É nóis, gente. Até que a cervejinha gelada vai com a bisteca. Ah, uma bistequinha. E aí, como é que você está achando bom? Vai. Se eu porco, porca, eu acho. Muito bom, gente. Foi hoje o dia. Maravilha. Divertimos. É isso. Tudo indo pra casa. Muito bem. É nóis. Vou aparecer naquelas galinhas pintadas. Toda molhada. Olha. O que a gente pegou, gente. Ó. Diretamente do pé, assim, a vaga. Sabe o que é isso? Eu acho que várias pessoas não vão saber, né? Mas é assim. Mostra o teu amor. Eu tô dando madura. Claro, eu não sou besta. Vou pegar o verde. Siriguela, gente. Eita, amor. Tu tá aí vermelho, viu? Ai, que delícia. Coisa aí, traito. Afasta o sotinho aí. Depois eu vou ouvir. Tá aí, gente. E nem vem aqui esse negócio de comprar protetor. Porque um protetor é 60 real. O melhor é deixar o couro cair mesmo. Cai, pô. Depois ainda solta o couro novo. Mas dá coisa ruim. É porque tu é vermelha mesmo. Eu trabalhei até hoje. Não sou quente. Não é pesado mesmo. Só rachando. E não morri. Não deu nada em mim ainda. Mas dá agora. É só por causa de um sozinho dele. Ah, é 15. O chupando o Siriguela. Basta aí o povo como é que se chupa. Basta o meu pacado, gente. Chegar em casa, a gente filmou mais pra vocês. Olha o resultado da gente aqui, ó. Pobre, como se diverte, é assim, ó. Chega muito. Gente, chegou morta, acabada. Misericórdia. Aê, irmã dona Raiva, manda a situação que ela tá. Esse foi o vlog, né, gente? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso domingo. Agora vamos tomar um banho e descansar, minha gente. Porque o sol tá muito, muito quente. Vai ser o seu like aí e inscrever no canal, tá? Inscreva aí se você é novo. E ative o sininho, gente. Porque você ativando o sininho, você recebe os nossos vídeos, tá? E lembre-se que vá no canal de o Adrien, né? O filho de Mô. Que vai tá aqui no primeiro link na descrição do vídeo, tá? Se inscreva lá e assista o vídeo que isso vai ser muito importante. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.